O perfil de humor do South Park e do Family Guy, se vai pra televisão, já não passa. Não, 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 nem entra. Nem entra? Não, eu vou além. Os trapalhões hoje, hoje, jamais estariam na televisão. Seriam cancelados, com certeza. Jamais. Não, iam estar porque eles iam se vender pra... não iriam fazer aquele humor. Iam fazer o humor tranquilo, por isso que eu volto no ponto de começo. Não, mas eles tentaram fazer isso com uma das coisas mais deprimentes da história da música brasileira, que era a turma do Didi. Que era um negócio absolutamente deprimente. Você assistia um episódio do turma do Didi, você acabava, você desligava a televisão, ia pra beira da ponte e se jogava lá de cima. Que era um negócio absolutamente... A turma do Didi é o que ficou velho e velhinho com os outros, cara. Péssimo, né? Zero. O Marcelo. Sempre tinha o extintor Marcelo, o Jacaré. O Jacaré do Tim. Péssimo, cara. O Jacaré de humorista. Cara, o Jacaré é um cara muito de gente boa, mas não dá, né, bicho? Pelo amor de Deus, né? O Jacaré é tão humorista. O Bamban não participou também? Também. Esses caras são tão humoristas quanto eu sou engenheiro aeronáutico. Que isso. Ó, tem superchat aqui que a Jamila tá me mandando, já vou ler o primeiro. O Lucas Aluísio mandou aqui pra gente superchat. Regis, você escuta The Strokes? Claro. Claro. É uma merda. Mas eu escuto. Não, não, não. Não, não. Você tá dando risada do quê? Cara, eu tenho... Pra eu emitir uma opinião, eu tenho que conhecer. Tem que consumir muito. Tem. Tem que ouvir Pabllo Vittar? Lógico. Se eu vou falar mal, claro, né? Se eu vou falar mal... Você não gosta das músicas? Detesto, cara. Detesto, assim. Então, assim, pra eu poder emitir uma opinião, não importa qual é a opinião, se ela é uma opinião boa, construtiva, eu tenho que saber. Eu não posso falar, ah, eu não conheço e acho uma merda. Não. Mas você vai meter a Glória Pires no Oscar, né? Não, não posso opinar. É, não. Imagina, imagina, imagina. Mas a culpa é de quem colocou a Glória Pires lá. Porque ela fatalmente deve ter falado, gente, eu não assisti esses filmes. Não, vai lá. Bota lá, gente. Ganha no carisma. É, é. Ganha no carisma. Carisma. Nossa, cara, o carisma da Glória Pires, pelo amor de Deus, né? Carisma da uma cachumba, né? Imagina, pelo amor de Deus. É, a mesma coisa você fazer um piquenique e uma plantação de alho. O Denis Palhares mandou, Regis, você critica o cenário musical atual, mas você já pensou em indicar bandas novas brasileiras do cenário independente? Vai uma dica de uma banda aqui do interior de Minas, Mad Chicken. Então, como é o nome do Botocudo aí? Denis Palhares. Ô, Denis, eu faço isso toda semana, cara. Eu tenho dois programas na Rádio USP. Um chamado Lado Z, que é de música brasileira obscura, e outro eu tenho o Rock Brazuca. Que eu só... 80% do que eu toco lá é de banda independente. Então, eu faço isso toda semana, cara. Eu indico isso toda semana nas minhas redes sociais, cara. É que a galera só pega quando critica, né? Só. É, pois é, então. Não, e é uma coisa muito maluca, cara. Assim, eu recebo muitos comentários dizendo assim, cara, esse Regis é um mala, bicho. Esse cara critica todo mundo. Eu nunca vi esse cara falar bem de alguém. E o cara faz o comentário disso num vídeo onde eu tô elogiando alguém. Quer dizer, o cara que faz... O cara não dá nem o play no vídeo. Não, o cara é uma besta. Vai pela thumb. É, meu. É, pô. O Phil Artesão aqui do grupo dos OnlyFails, ele mandou aqui, ó. Se eu mandar as músicas da minha banda, o mestre faria a sua crítica? Ah, manda aí. Lógico. O pessoal manda material pra mim. Eu recebo mais ou menos por semana. Na época, eu recebia mais ou menos 40, 50 CDs por semana de bandas novas. Você ouvia tudo? Ouvia tudo. Não, de verdade. Ouvia tudo, tudo, tudo. Só que tem o seguinte, né, cara? Existe uma regra clássica que raramente dá errado. Quando você vai ouvir o trabalho novo de alguém, você ouve as cinco primeiras músicas. Se as cinco primeiras músicas forem uma merda, a probabilidade de você encontrar uma pérola ali é zero. É igual assistir filme e série. Se não te pega já no primeiro episódio... Cara... Não, mas Breaking Bad, por exemplo, só decola na terceira temporada. É arrastado. Aí é com calma. Mas assim, é raramente... Mas eu ouço tudo. Agora as pessoas... Agora o CD como mídia morreu e tá renascendo. Mas as pessoas mandam pra mim links o tempo inteiro. E eu ouço, cara. E o que eu acho legal, o que bate legal em mim, eu toco no programa. Eu elogio nas redes sociais, cara. É que o próprio... E tem muita gente fazendo um trabalho espetacular no underground. E quando eu falo underground, não é só underground roqueiro. É underground de música brasileira. Underground de samba. Você que gosta muito de samba. Fala um grupo bom. Cara, o Sandália de Prata é um grupo muito bom. Aí é o pagodeiro. Pega esse escorte, porque quando você vem aqui, que está o pagode, ele sobe lá. Sobe aí. É, sobe aí. Você está entendendo? Agora pagode não, né, cara? Pagode... Mas o Thiaguinho você gosta, pelo menos o Thiaguinho. Nossa senhora. Como é que você não gosta do Thiaguinho? O Thiaguinho é o típico caso daquele cara que ele foi escalado... Para substituir, acho que quem era o... Era o lugar do Krigor, né? O Krigor. Então. Mas o Thiaguinho nunca cantou nada, cara. Ele foi colocado lá, porque ele tinha uma figura bacana, né? Bom, também, qualquer cara que entra no lugar do Krigor é lindo, né, cara? Vamos combinar também. Mas assim, o Thiaguinho, ele como cantor, ele é fraco, cara. Eu já fui de show do Thiaguinho. É fraco, cara. É fraco, sabe quem é um cara que é um bom cantor, mas comete erros de escolha de repertório? Xande de Pilares. O Xande de Pilares é bom cantor, mas ele, como muitos, ele comete erros artísticos de escolha de repertório muito ruins. Então, esse é um grande problema hoje que eu vejo na música brasileira, principalmente no samba, no pagode, que é aquele pessoal que até tenta, o pessoal até canta bem, cara. Mas assim, as escolhas de repertório... Eu não sei se você acompanha, assim, tão de perto, mas tá uma onda agora no pagode, que é de regravar os clássicos, anos 90 e tal. Inclusive, bandas, grupos estourando com regravações. Não, não tem como você colocar na mesma frase pagode dos anos 90 e clássico. Não existe isso. O clássico não existe. Não tem como colocar na mesma forma. Não, não. Isso são músicas muito conhecidas. Mas se você dizer que é clássico, não imagina. O pagode é o clássico? Não, claro que não. Nada. O que é clássico é samba. Pagode, não, cara. Isso aí, quando você fala que tem clássico no pagode, deve ser algum encosto que está em você aí. Algum pai e o biratã dos três arbustos. Sei lá, isso é coisa de encosto. Mas de samba, o que você curte de samba? O que tem aí? Tem alguma coisa? Não tem um? Não tem um. Não. Samba, samba mesmo. Diogo Nogueira. Não, para. Diogo Nogueira é sambista. Cara, o pai do Diogo Nogueira era um sambista de primeira estirpe. O João Nogueira hoje, provavelmente, quando ele vê o filho dele cantando, cara, ele deve dar pirueta dentro do caixão. Porque é um negócio absurdo. O João Nogueira é espetacular. Elton Medeiros é um sambista de primeira linha, cara. Paulinho da Viola, Martinho da Viola, originais do samba. Meu amigo, como é possível? As pessoas têm que ouvir essas coisas, cara. E o fundo de quintal, você não é fã? Não, não. Claro que não. Eu não sou fã de nada, bicho. Não, não fã. Foi uma maneira de dizer que não é bom. Não, não, não. Nada, nada, nada. O cara não acha bom fundo de quintal. O que vai agradar esse maluco, mano?